Apesar das recomendações para não reagir a assaltos, Cuiabá e Varzagrande registraram 33 crimes de latrocínio no ano passado. Um aumento de 22% em relação aos anos anteriores, segundo dados da Polícia Civil. Confira nesta reportagem. Os números do ano passado correspondem a um aumento de 22% em relação a 2012. Foram 33 latrocínios, roubos seguidos de morte, nas duas maiores cidades de Mato Grosso, Cuiabá e Varzagrande. Um dos últimos casos registrados pelas câmeras da Record foi do Janerindo Carlos Pereira. O aposentado de 68 anos foi executado a golpes de faca após reagir a um assalto. Para a polícia, esta é a principal causa das mortes nestas ocasiões. A regra de ouro para sobreviver nesses tipos de ocorrência é não reagir de forma alguma. E depois do acontecido, do fato, entre em contato com a polícia através do 190 e transfira essa responsabilidade para as instituições policiais. Dos 33 casos na região metropolitana, 11 correspondem a Varzagrande, cidade onde a frequência deste tipo de crime tem caído, mas que ainda assusta as autoridades policiais. Precisamos melhorar a nossa política de segurança, melhorar a nossa estrutura. A Secretaria está trabalhando para isso e com a chegada de novos policiais, de novos equipamentos, de novas viaturas e principalmente com a execução de um planejamento de segurança que está finalizando exatamente por agora, a gente acredita que a média e a longo prazo a gente consiga efetivamente diminuir esses números para níveis aceitáveis.